Meu povo, tudo bem? Eu sei que eu demorei mais do que eu gostaria para fazer esse vídeo. Tinha mais ou menos deixado ele pronto no final de semana, irei gravar na segunda-feira, mas não consegui gravar a segunda, então hoje cá está. Vou falar das diferenças que a gente tem nessa temporada em números e em sensações do Barcelona do Hans Flick para o Xavi. Para o Barcelona da temporada passada, com o Xavi foram dois anos e meio, eu vou tomar a última temporada mais como base. Se a gente olha só para os números, e eu acho que esse vídeo aqui é um bom exercício para a gente ver, como no futebol a gente olha só para os números e esquecer de olhar para uma coisa muito básica, que é um retângulo verde e o que está acontecendo lá dentro, a gente pode achar, olha como nada mudou, olha como tudo é igual, olha como esse Barcelona nem é tão diferente assim. Quem assistiu o Barcelona da temporada passada e quem assistiu dessa temporada vê que o time é muito diferente. A capacidade de ataques perigosos que tem, a agressividade para marcar o seu adversário na frente, a capacidade de fazer gols e de que os atacantes especialmente terminem muito as jogadas, são 12 gols do Lewandowski, 6 gols do Rafinha, 5 gols do Lamine Amal, se somar os atacantes do Barcelona são 23 gols marcados, são 23 gols marcados pelos 3 atacantes, são 11 jogos e 33 gols do time, são 28 no campeonato espanhol, mais 5 na Champions, 32 gols. É um time que tem uma média de 3 gols por jogo basicamente e está indo muito bem no ataque e até na defesa também, embora a força desse time tenha se mostrado no ataque. Eu vou mostrar para vocês e eu vou tentar colocar aqui na tela para ficar mais ou menos legível as diferenças da temporada passada e dessa. Especialmente como os gols se constroem, porque aqui eu acho que é onde tem mais diferenças e no resto a gente vai ver muita coisa parecida. Gols de jogada criadas, isso aqui é fonte do Who Scored? Gols de jogadas criadas com Hans Flick, 64% com Chaves, 72%. A partir de posse de bolas, os gols que se fazem. Bola parada, 18% com Hans Flick, 14% com Chaves e aqui vem a grande diferença, gols de contra-ataque, são 14% dos gols, desses 32 gols que a gente tem no Barcelona até agora, 33 gols que a gente tem no Barcelona até agora com Hans Flick, 14% de contra-ataque com Chaves era só 2,5%. Era um time que praticamente não fazia transições, que sempre queria ter posse de bolas longas, que não colocava os caras para correr. 4% de gols de pênalti essa temporada, 7,7% na anterior. O time dessa temporada ainda não teve nenhum gol contra favor da temporada anterior, 3,7%. O que chama mais diferença aqui, de tudo, de tudo, é essa grande diferença de contra-ataque. O Barcelona do Hans Flick, quando tem a oportunidade de correr, ele corre, especialmente ele morde para roubar muita bola, então rouba muita bola, tem muito contra-ataque e consegue fazer muitos gols assim. Isso daqui sugere que o time faça muitos gols de contra-ataque, que o Barcelona tem menos posse de bola, que é um jogo mais de laicar, que o time troca menos passes. Sim, contra-ataque, os ataques são mais rápidos, você demora menos para chegar no gol adversário. Então, bom, é uma característica desse time, atacar mais rápido, ficar menos tempo com a posse de bola. Não é assim. Olha só, posse de bola, Hans Flick, 67,7% do tempo, Chave, 64,7%. Sim, o time do Hans Flick fica mais com a bola do que o time do Chave. Acerto de passes, cá entre nós, é a mesma coisa, né? 88,3%, 88,6%, é 0,3%. Passes totais por jogo, 591 do time do Hans Flick, 609, 609 passes trocava o time do Chave, 591 passes troca o time do Hans Flick. Menos passes, aqui a gente tem quase 20 passes a menos para um time que fica mais com a bola. porque tem mais ataques diretos do que o time do Chave. Então, não tem tanta troca de passes curtas e lentas, e sim um time talvez um pouco mais rápido. Passes curtos, a proporção é a mesma. 93% dos passes que o time do Hans Flick dá são curtos, o do Chave também. Passes longos, 7% do time do Hans Flick, 7% do time do Chave também. Cruzamentos, aí também 16 de um lado, 17 do outro em média por jogo. Isso aqui não entra em porcentagem, simplesmente porque tem cruzamento que é considerado passe curto, que é passe longo. Então, se a gente somasse os cruzamentos com passes curtos e longos, ia passar de 100%, eu não quis fazer essa complicação. Mas o time do Hans Flick cruza em média 16 bolas por jogo, o time do Chave cruzava em média 17 bolas por jogo. É a mesma coisa. Finalizações por partida. O time atual chuta mais, 17,2 finalizações por jogo, 15,7 finalizações do time do Chave por jogo. O XG total. O que quer dizer o XG, né? A partir daquelas finalizações, quantos gols se esperam? Porque se você chuta do meio campo, a sua chance de marcar, quantos gols saem do meio campo a partir de finalizações ali? Cara, um a cada mil. Então, se o XG é muito pequeno. De dentro da pequena área, vai ser muito maior. Então, só para vocês entenderem, isso aqui mais ou menos mede a qualidade dos chutes. O XG total do time do Hans Flick, 23,8 e 28 gols marcados. Aqui eu estou contando só a Liga Espanhola, tá? Para ficar no mesmo critério. Então, se esperava 23,8 gols, o time fez 28 gols. O time faz gols mais difíceis, por assim dizer. O time do Chave se esperava 81 gols e fez 76. Convertia mal. O Barcelona, na temporada passada, aqui passa por algo que não é tático, muitas vezes, que é uma questão individual, dos jogadores estarem melhores ou piores. Temporada passada, o Leva, por exemplo, viveu uma fase, perdeu muitos gols. E nessa temporada, quando a bola começa a entrar até um XG mais baixo, até uma expectativa de gol mais baixo, o atacante consegue transformar em gols. Isso tem muito a ver com confiança, com algo individual e não com algo coletivo ou de responsabilidade da forma de jogar da equipe do treinador. Ao contrário agora, dados defensivos, chutes contra o Barcelona por jogo nessa temporada 8,6. Na anterior foram 10,9. Então, o Barcelona é mais agressivo, chuta mais, faz mais gols, contra-ataca mais e permite menos finalizações também do adversário. Ou seja, está se defendendo melhor do que o time do Xavi. Aqui tem uma vírgula que não entra nas estatísticas, que contra Alaves e Villarreal, por exemplo, o Barcelona deixou o adversário muitas vezes impedido, muitas vezes no limite, é muito arriscado. Então, as finalizações e impedimento, claro, que não entram para as estatísticas. O XG contra. Esperava-se que o Barcelona, nessa temporada, tivesse sofrido 11,1 gols. Ele sofreu 9, um pouquinho menos. Da temporada 45,5 para 44, também um pouquinho menos, mais ou menos uma proporção parecida aqui, né? De gols esperados e sofridos de uma temporada para outra. Zonas de ação. Onde que a bola fica? Nessa temporada, a bola fica 25% no campo do Barça, 44% na faixa central, 31% na intermediária do adversário. Temporada passada era 24% na defesa do Barcelona, 43% no meio campo, 33% no campo do rival. Ou seja, a bola da temporada passada ficava menos tempo no campo do Barcelona, menos tempo na faixa central, mais tempo perto do gol do adversário. Isso daqui, em teoria, é uma estatística boa. Você está mantendo a bola longe da sua área, você está atacando perto do gol do adversário. Mas isso daqui também gerava que o time tinha ataques muito estáticos, com a defesa do adversário muito fechada, sem capacidade de surpreender, com pouco espaço para jogar. Então, você atrair o adversário também para as zonas anteriores, para depois atacar, pode ser uma vantagem. Como, por enquanto, está se mostrando uma vantagem para o time do Hans Flick. Meu povo, tirando o fato de os gols de contra-ataque serem extremamente gritantes, eu acho tudo muito parecido. que esse time dessa temporada chuta em média 1,5 a mais por jogo e recebe em média 1,3 finalizações menos por jogo, 2,3 finalizações menos por jogo, não me diz muita coisa. Eu estou contando só a Liga aqui. Que a bola fique 2% menos no terço do campo do adversário, isso também não me diz muita coisa. Que um time faça 14% dos seus gols de contra-ataque, que o outro fizesse 2,5%. Isso me chama mais atenção. Mas o que me chama mais atenção mesmo é o campo, por isso eu vou tentar mostrar da forma quase sempre tosca que eu mostro para vocês o campinho para a gente ver algumas diferenças. Acabei de derrubar do outro lado um atacante de qualquer time. Vamos lá, gente. Seguinte. O azul é o Barcelona, o branco é você sabe muito bem quem. O Valladolid. Então vamos lá. Vou colocar os brancos na defesa. Como se eles estivessem defendendo num 4-4-2. O Barcelona do Xavi da temporada passada era mais ou menos isso daqui. O lateral direito mais fechado, mais por dentro. Dois volantes, né? Aqui eu já estou contando quando ele começou a jogar com o Christensen e um volante do lado do Christensen. Dois volantes, como mais ou menos terminou a temporada. Ronald Araújo, o palco Barcy, um lateral bem aberto, fosse o Balder ou fosse o João Cancelo pela esquerda. Um 10, que foi o Firmin, que foi o Gundogan muitas vezes, chegou a ser o Rafinha, mas aí o Rafinha terminou a temporada como ponta esquerda. O Lewandowski, o Lamine Amal bem aberto. Era basicamente assim que jogava o time. O Condé atacava aqui por dentro. Esse lateral abria bastante. Aqui você tentava fazer uma linha de 5 com esse meia por aqui também. Lewandowski no meio dos dois zagueiros. Era basicamente assim que jogava, né? Esses caras aqui ficavam um pouco mais na criação, esse aqui cuidando um pouco mais de perto dos zagueiros e aqui os dois zagueiros. Era basicamente assim que o Barcelona atacava os seus adversários na temporada passada. De forma estática. Dessa temporada, se a gente for voltar um pouco mais, as diferenças que tem. Os volantes constroem mais porque você não tem... Até o zagueiro que às vezes joga o Eric Garcia mas já deu assistência para Lewandowski perto do gol. Existe um pouquinho de ir fazendo uma coisa assimétrica no meio campo de primeiro, jogador de meio, segundo e terceiro. Esse atacante normalmente está mais por dentro e o Lamine está mais por aqui também. Então o time fica mais assim. O Condé mais aberto, não tanto fechado. O Condé praticamente não está construindo por aqui como ele fazia com o Xavi. Ele está fazendo ultrapassagens, passando mesmo como lateral. Aqui Mar Casador, Pedro e Dani Olmo, acho que é o ideal nesse início de temporada. Rafinha, Leva e Lamine Amal. Mais por dentro os atacantes, muitos meio-campistas por dentro também e os laterais muito por fora. Balde e o Condé. A intenção do Hans Flick é gerar muitos passes por dentro entre esses jogadores aqui. O adversário tem que se fechar aqui para impedir porque esses caras são muito bons que eles joguem. Quando eles se fecham por aqui ou abre espaço para o Lamine, por exemplo, receber por fora ou para o Rafinha. Opa! Isso daqui cada um é ninguém é de ninguém. Ou para o lateral receber também, para o Balde fazer jogadas de outra passagem quando fecham muito por dentro mas a ideia é atrair aqui por dentro. Especialmente algo que para mim é o que mais muda da temporada passada para essa a quantidade de vezes que esses caras fazem isso daqui. Até o Pedro ou o Daniel Almo que são as entradas em velocidade nas costas dos defensores. Eles não querem bola no pé se movimentam muito aqui. O Rafinha especialmente acho que está indo muito bem porque ele entende muito a hora de puxar por aqui a hora de receber por aqui como foi por exemplo contra o Valladolid entrando em diagonal e isso gera muitas dúvidas no adversário. De não ir pegar tanto o Barcelona então permitir às vezes uma posse de bola um pouco mais tranquila e de quando pegar que esses caras vão se movimentar e os passes estão treinados para eles receberem essas bolas nas costas dos zagueiros para finalizar para chegar de jogada de dois contra um. Contra o Alaves a gente viu também o Rafinha dando assistência para o Lewandowski que teve uma que o Rafinha podia ter dado assistência para o Lamine finalizou e o goleiro defendeu teve um gol anulado do Rafinha por impedimento que também foi assim contra o Valladolid teve gol assim contra o Girona enfim essas ultrapassagens dos jogadores aqui e as bolas longas teve já assistência do o Júlio Cundê e o Júlio Cundê essas assistências que vem de lançamentos daqui a gente teve o gol do Lamine contra o Mônaco também que foi um passe acho que do Marco Casador para ele por aqui também que ele fez esse deslocamento a defesa voltou ele deu um drible e finalizou aqui isso para mim é o que mais muda jogar mais por dentro e essas ultrapassagens dos jogadores isso faz com que a defesa do adversário ela tenha que estar aqui para vigiar mas tem essa jogada nas costas dela e se ela vai se fechar muito atrás se for se enfiar todo aqui atrás o Barcelona vai ter um pouco mais de conforto aqui no meio para de novo fazer esses passes e tentar com passes curtos contra o Villarreal por exemplo a gente viu o primeiro tempo o gol do Pablo Torre é um gol assim de jogada curta aqui por dentro porque tem qualidade porque isso que está sendo treinado estão sendo treinados passes curtos por dentro para entrar na defesa do adversário isso pode gerar desarme e contra-ataque então você tem que estar atacando muito bem para defender e roubar a bola aqui na hora que você perder e não permitir esses passes eu acho que tem permitido bastante contra o Villarreal e até contra o Alaveta a gente viu e contra o Assasuna também permitindo muitos lançamentos hoje joga em Nego Martínez e Paulo Kubarcy que são os zagueiros mais lentos quando jogar por exemplo o Ronald Araújo eu acho que essa zona aqui para correr para trás vai estar muito melhor protegida pela velocidade e o físico que ele tem mas ainda assim é um problema é um risco o Hans Flick sabe do risco que por enquanto está saindo bem porque o time está goleando está fazendo muitos mais gols que está sofrendo e venceu dos 11 jogos que fez venceu 9 até agora na temporada sendo que um deles poupou meio time e no outro tem um jogador expulso com 10 minutos de resto venceu todos os jogos da temporada essa para mim é a principal diferença com a bola a quantidade de jogadores por dentro e a quantidade de movimentos que eles fazem para tentar gerar caos na defesa do adversário existe algo sem a bola que eu já tinha falado na temporada passada e que eu acho que o time dessa temporada está muito mais corajoso para fazer vamos imaginar com o adversário que são os laterais deles os dois zagueiros abertos para sair jogando um volante por aqui dois meias três atacantes o adversário está assim o que o Chave fazia para marcar a saída de bola do adversário normalmente eram os pontas nos laterais o Lewandowski opa mas vocês estão que estão o Lewandowski que é um dos zagueiros o Gundogan e em outro dos zagueiros tinha que subir aqui Pedri ou Frank de Jong o segundo volante um dos meio campistas subia outro aqui no meio campista e o homem livre normalmente era um desses meio campistas aqui você deixava esses aqui emparelhados e esse meio campista aqui era o cara livre tinha que emparelhar com esse zagueiro mas se esse cara viesse buscar a bola aqui esse zagueiro não vinha aqui para deixar todo esse espaço aqui desguarnecido então tinha várias vezes que quando o goleiro saia jogando e o Lewandowski apertava ele e essa bola vinha aqui aqui tinha um cara para vir livre aí esse cara vinha aqui aí essa bola vinha aqui e aqui e o time saia assim contra o Barcelona 5 contra 4 porque a marcação estava desajustada porque não tinha coragem de um zagueiro e perseguiu o jogador onde quer que fosse então os times adversários muito facilmente eu acho que teve um Barcelona Almeria que foi o último colocado que o Almeria saiu jogando daqui e fez um gol aqui no Barcelona saiu tocando 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 veio um cruzamento para gol você não pode tomar um gol assim do Almeria você não pode tomar um gol assim em teoria de ninguém você tem que parar a jogada você não pode deixar e o Barcelona não conseguia frear essas jogadas dos adversários o que que acontece nessa temporada agora o que que faz o Hans Flick abre os zagueiros do adversário Lamine e Rafinha nos zagueiros Lewandowski tapando o goleiro e esse volante aqui os meio campistas nos meio campistas do adversário e tal ele fica mais ou menos por aqui e se a bola vai para esse lateral aqui o Barcelona quer obrigar o time a jogar pelo lado então o Rafinha vai juntar aqui eles vão juntar eles vão se fechar aqui para obrigar que esse time jogue por aqui e ainda muitas vezes o Mar Casador se coloca aqui entre os zagueiros para proteger essa bola aqui e se a bola vier por aqui por exemplo se o Balder tem que subir aqui para vir nesse cara porque o Lamine está aqui vai sobrar esse zagueiro vem aqui o Mar Casador vem mais ou menos por aqui ou o Eric Garcia para evitar que venha esse passe aqui que nem sempre é evitado o Barcelona é um time que em transições ainda pode sofrer mas a ideia é que os pontas marquem os zagueiros essa bola aqui você obriga o time a jogar por fora é muito melhor que o time jogue por fora do que por dentro porque aqui a capacidade deles trocarem passes e sair com o vento na cara é muito maior do que aqui porque aqui essa bola está para espirrar para a lateral está mais longe do seu gol do que aqui questão geométrica de linhas e de retas então você está mais protegido e o adversário está jogando mais para onde você quer que ele jogue do que para onde ele quer jogar então é uma tática que preserva o Lewandowski que não vai fazer grandes deslocamentos ele vai ficar mais ou menos aqui cercando essa bola por dentro com esse volante se o time adversário descer com dois jogadores você sobe mais um para marcar se eles descerem com três jogadores você desce mais um para marcar e esse ainda se aproxima ou daqui ou daqui dependendo de para qual lado esse meio campista vá e você ainda pode ter aqui um zagueiro de sobra ou sobe o Balder sobe esse sobe esse tudo um contra um tudo encaixado corre riscos assim como do jeito que era antes também corria é o que eu sempre falo que a prancheta aceita tudo todas as táticas aqui na prancheta elas podem dar certo ou do time branco ou do time azul é só você ver qual time que você quer desenhar mas eu achei inteligente isso que fez o Hans Flick de proteger o Lewandowski aqui esses dois jogadores eles podem fazer mais deslocamentos depois porque eles aguentam e os meio campistas também pernas para que te quero por isso que ele precisa de time tão físico tão intenso são algumas mudanças com e sem a bola que a gente percebe nesse time em relação ao time do ano passado que por enquanto está indo bem taticamente me parece um time mais corajoso mais arriscado também os jogadores parecem confortáveis conseguem recuperar muitas bolas conseguem fazer muitos gols conseguem atacar em velocidade os gols de contra-ataque é porque está recuperando muita bola o Barcelona é o time da Europa que mais recupera bola no campo de ataque de todas as principais ligas então taticamente parece que o Hans Flick pegou os jogadores que ele tinha e que ele conseguiu montar uma equipe melhor do que o Xavi tinha conseguido na temporada passada fisicamente os caras precisam estar muito bem porque a gente vê que o zagueiro o atacante tem que correr no zagueiro tem que correr no lateral esses movimentos de deslocamento quando o time está com a bola também geram muito cansaço dos atacantes e é uma posição ou são posições que o Barcelona quase não tem reservas agora com volta de Daniel homem de Firmin talvez possa revezar ali com Lamine e com Rafinha mas o Lewandowski por exemplo nem reserva direito tem mas são as principais diferenças semelhanças nos números e diferenças do time do Xavi para o time do Hans Flick por enquanto está indo muito bem vamos ver se taticamente continua bem os adversários vão estudar esse time tem que se impor agora vem os grandes jogos e vamos ver se até aqui o Barcelona está preparado para a Bayern de Munique e para a Real Madrid veremos meu povo até mais hein tchau